E aí, galera! Estamos juntos para mais uma aula de história. Sou a professora Kelly Pinheiro, esse é o Aula na Tela e vamos juntos embarcar nessa viagem histórica? Hoje eu me recuso a falar de história. Aí, ó, mil pessoas enganadas assistindo esse vídeo. Mas é isso mesmo. Hoje eu me recuso a falar de história, porque o nosso bate-papo hoje vai ser sobre pré-história. Xiii! Aquele periodozinho nosso, que loucura da nossa história. Aquele periodozinho desprezado. Mas calma, os seres humanos não habitaram o planeta junto com os dinossauros. Mas, hoje nessa aula de história, vamos voltar no tempo. Porque se nós vamos falar de pré-história, então vamos viver a pré-história. Vamos lá mais uma vez? E aí, galera! O que é pré-história? Bom, vamos conversar sobre isso. Essa definição surgiu há muito tempo atrás, exatamente para separar o período da nossa história. Quando um ser humano, ele não sabia escrever, esse período ficou denominado de pré-história. Você que é um aluno reflexivo e pode pensar junto comigo, vamos lá! Então, se você sabe escrever, você vai para a história. Se você não sabe escrever, você está na pré-história. Você pode concordar comigo? Então, a gente poderia reverter esse termo ou repensá-lo. Você não concorda comigo? Se um bebê nasce agora, na nossa idade contemporânea, ele não sabe escrever. Então, ele está na pré-história? Então, esses são termos que nós, pesquisadores, alunos curiosos, deveríamos estar pensando relacionado a esse respeito. Então, você poderia estar me perguntando, E aí, professora, como é que os historiadores conseguem descobrir como tribos viviam há 100 mil anos atrás? Exatamente! Muito boa a sua pergunta! Claro, ele precisa da ajuda dos arqueólogos e dos paleontólogos que vão escavar, vão pesquisar e encontrar registros que fazem com que a gente estude e tente entender melhor como era a vida dessa galera. Tranquilo até aí? E então, hoje nós vamos falar sobre um dos maiores períodos da nossa história, que é a pré-história. Um período que durou mais de 3 mil anos. Calma, o nosso vídeo não vai durar tanto tempo. Mas, esse grande período, ele foi dividido em três grupos. Vamos conhecê-lo rapidinho, cada um deles. Primeiro, nós tivemos o período paleolítico. Paleo significa antigo. E lítico significa pedra. Ou seja, a idade da pedra antiga ou a idade da pedra lascada. Era aquele momento, aquela etapa em que os humanos que viviam usavam a pedra, Taliavam a pedra para confeccionar suas ferramentas, tanto para caçar como para pescar. Também nós temos o período chamado neolítico. Neo, de novo. E lítico, de pedra. Ou seja, idade da pedra nova. Ou idade da pedra polida. E temos também a idade dos metais. E isso finda os três grupos que compõem a pré-história. Mas hoje, cá entre nós. Hoje nós vamos falar do período mais misterioso da nossa história. Que é o paleolítico. É nele onde vocês vão ver, descobrir muitos mistérios que cercam esse período. Veja só. Entre um deles, nós temos a descoberta do fogo. Ai, que legal. Nós temos também os nômades. E também nós temos as pinturas rupestres. E aí, não é mesmo um mistério? Vamos conversar mais a respeito desse assunto. Bem, gente. Estamos aqui em um local repleto de muita curiosidade, de muito mistério. Mas antes disso, gostaria de conversar e de abordar com você que é notória a evolução do ser humano. Desde os períodos mais antigos até a atualidade. Podemos destacar ainda no período paleolítico, que os primeiros homens, os primeiros habitantes, eles já começaram a desenvolver uma aprendizagem. Muitos deles aprenderam a viver em família. Aprenderam também a manusear o fogo. E a gente pode perceber em muitos registros históricos, que os povos antigos, eles já começavam, de alguma forma, a se organizar. Como assim, professora? Veja, os homens ficavam responsáveis pela caça e pela pesca. Enquanto as mulheres, eram atribuídas a elas inúmeras atividades. Cuidar das crianças, cuidar das cabanas onde viviam, das roupas e até mesmo trabalhos religiosos. Vem cá, não se pode afirmar que os líderes, na época da pré-histórica, fossem homens, não. Isso é complicado de se pensar. Mas vou te contar mais um segredo, que talvez você não saiba. Vocês sabiam que os povos antigos, eles viviam viajando de um lado para o outro? Diferente de nós, que moramos em uma casa, temos uma moradia fixa, muitas vezes, podemos até não ter uma moradia fixa, mas moramos por muito tempo em uma casa, a gente, nós, vivemos no modo sedentário. Enquanto lá na pré-histórica, lá no Paleolítico, os primeiros habitantes, eles viviam de forma nômades. E o que é mesmo nômades? Nômades são pessoas que não possuem uma moradia fixa. Ou seja, eles viviam aqui nesse território, enquanto tivessem maior facilidade de caça e de pesca. Com certeza, nessas proximidades, há algum rio. E nessa época, eles também eram oferecidos pela natureza, grande quantidade de frutos, de animais, para que eles pudessem sobreviver. E logo em seguida, eles estavam de novo no modo nômades deles, viajando para outros locais. Mas, como estamos falando aí desses mistérios, desse período da pré-história, não poderia deixar de falar da descoberta do fogo. Vocês sabiam que as tribos que dominavam o fogo, elas, de certa forma, tinham poder? Claro que até hoje, na nossa idade contemporânea, o fogo é uma das descobertas mais marcantes da nossa ciência. Você sabia disso? Naquela época, o fogo era usado para aquecer, para a proteção de animais predadores, também para iluminar a noite, mas também vinha aquele terrível problema. Ele chamava outras tribos inimigas, que também nós temos aí na nossa história, diversas lutas entre povos antigos para dominar o fogo. E, em terceiro, você já viu ou ouviu falar sobre uma inscrição rupestre? Fala aí, cá entre nós. Ela é rodeada de mistérios. E aí, vamos ver uma aqui comigo, bem de perto? Estamos diretamente aqui da localidade de Torres, no distrito de Carrapateiras, 25 quilômetros da cidade de Itauá. E você sabia que esse distrito, ele tem um patrimônio histórico gigantesco de sítios arqueológicos? Sim! A história do nosso município, ela é rica em diversos aspectos. E, entre eles, podemos ver as pinturas rupestres. Continuando o nosso bate-papo, tenho mais uma informação para te dar. Você sabia que, em 2006, a Secretaria de Educação da cidade de Itauá, junto com a Fundação Bernardo Feitosa, realizou o georreferenciamento dessa área? E hoje, Carrapateiras conta com mais de oito sítios arqueológicos. Olha que legal! Então, esse fato torna o distrito como um dos maiores destaques históricos do Ceará. São muitas informações que está em um ambiente como esse, nos torna mistério. Lembra lá do início da nossa aula? Nós sabemos que o meio ambiente, ele sofre alterações por conta da chuva, do vento e até de ação humanas. E essas pinturas rupestres, elas desafiam essa usura do tempo. Desafiam a curiosidade e a inteligência humana. As pinturas rupestres, elas envolvem muitos mistérios. O que sabemos sobre elas? Quase nada! A linguagem deles não é igual a nossa. Por isso que envolve todo esse ar de questionamento. Mas podemos imaginar alguma coisa sobre elas? Isso sim! Primeiro, olha só que legal que a gente pode imaginar. As pinturas rupestres não eram qualquer desenho. Sabe por quê? Imagina uma tinta especial como essa, que vem aí desafiando o tempo, desafiando a história. Ela era produzida com diferentes materiais. Carvão, ossos carbonizados, argila, gordura de animais, resinas. Então, dá para a gente imaginar que não era uma pintura qualquer, uma tinta qualquer. Segundo, o que podemos imaginar sobre as pinturas rupestres? Que não era qualquer um que fazia esses desenhos. Porque vamos imaginar, uma tinta especial como essa, ninguém, todo mundo não podia manusear. Vai que acabava! Não é isso? Então, gente, veja só. O que podemos saber é que essas pinturas rupestres, essas inscrições rupestres, elas não demonstram um tipo de organização, um tipo de comunicação. Ou será que não? Quando a gente observa as pinturas rupestres, a gente vê uma cor predominante, que é a cor vermelha. Outra característica bastante presente nessas pinturas, é que elas representam formas abstratas. A gente pode até pensar, ah, esses tracinhos indicam quantidade. Não, indicam pessoas. Não, pode indicar constelações. Não sabemos ao certo o que é que elas estão representando. Mas, de todas as formas, ela é uma comunicação. Ou será que não? Por isso que o nosso mistério está no ar. Então, galerinha, como a gente estava conversando, apresento para vocês as cavernas. Essas cavernas, possivelmente, seriam abrigo para esses homens primitivos. Observe ao meu redor e você pode ver que eles viviam em contato diretamente com a natureza. Desde o alimentar, o conviver e até mesmo o dormir. Estamos nesse momento nas cavernas, que fica ao lado das pinturas rupestres, que já foi mencionado nesse vídeo. E que é um local mágico. Então, todas essas riquezas patrimoniais, elas estão presentes e fazem parte da riqueza histórica da nossa cidade de Itauá. Com a realização dessa aula tão natural que a gente viveu hoje, você, professor, pode estar trabalhando em suas diversas áreas aí, tanto português, como matemática, ciência, entre outros. Buscando fazer com que o aluno desenvolva diferentes atividades. Primeiro, você pode orientá-los a produzir textos, trabalhar artes, também fazer pesquisas relacionadas ao assunto histórico e também a própria história do seu município. Quantas aprendizagens legais nós tivemos no nosso encontro de hoje. Concorda aí comigo? Vamos lá, fazer um resumo da nossa aula. Porque aula interessante, a gente precisa, no final, resgatar o que foi que a gente aprendeu. Nós aprendemos que a pré-história foi dividida em três grandes grupos. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Também tivemos uma grande aprendizagem quanto aos conceitos de homens que vivem no modo sedentário e homens que vivem na forma nômade. E aí, já sabe qual é a forma de vida que você vive? Claro, hoje nós vivemos na forma sedentária. Outra coisa que a gente discutiu aqui, que é bastante importante que você repense, sobre o conceito de pré-história. Será que esse termo definido há muitos anos atrás, hoje, ele pode levar em consideração o seu conceito? E aí, galera? A gente também viu a importância do fogo na formação do ser humano e nos primeiros registros históricos, que são as nossas raízes, são as raízes do conhecimento que hoje chega até você de um modo mais evoluído e mais centrado. Então, vamos ver aí as próximas sugestões de atividades que você, com certeza, vai fazer uma delas e encaminhar para o seu professor ou sua professora. As possíveis sugestões de atividades, nós temos dentro da disciplina de História. Primeira questão, quais os grandes períodos da pré-história? Caracterize-os. Segunda questão, elabore um texto relacionando as expressões nômades, natureza, paleolítico, cavernas e caçadores. Terceira questão, produza um texto dissertativo sobre qual a explicação para o uso do termo pré-história. E quarta questão, vamos confeccionar uma arte rupestre. Use folhas sem pauta, giz de cera colorido e lápis. Você pode fazer o desenho raspado. E por último, quinta questão, pesquise sobre os sítios arqueológicos que fazem parte do seu município. Descrevam e anote qual é a importância da preservação dos mesmos. Espero que vocês tenham gostado bastante desse nosso momento.